Música Olá, olha eu mais uma vez aqui com o programa Assunto do Dia e hoje nós vamos falar sobre o PROERD. Você sabe do que se trata? É o Programa Estadual de Resistência às Drogas e à Violência, oferecido pela Polícia Militar e voltado às crianças e adolescentes que têm o objetivo de prevenir o uso de drogas e violência no ambiente escolar. O programa é baseado em um modelo norte-americano que surgiu em 1983. No Brasil, o PROERD passou a existir em 1992 com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. No ano de 2001, o programa foi inaugurado em Sergipe. E para falar sobre esse assunto aqui no nosso programa, nós estamos recebendo a coordenadora estadual do programa, a instrutora e mentora, Capitã Adriana Lintegui e também o coordenador pedagógico, mentor e instrutor do PROERD, Sargento Ismael Vieira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito bom falar de um projeto como esse do PROERD, que é vitorioso, que a gente já observa as sementinhas que foram plantadas, os avanços, depois de 2001 para cá, com a chegada do PROERD nas escolas. Muito bom receber vocês para tratar esse assunto, viu, Capitã? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para esse bate-papo, essa conversa sobre esse programa que a gente tanto acredita e tanto nos doamos com amor mesmo pelas crianças. Que bacana. Sargento, seja bem-vindo também. Eu sei que é um trabalho de muitas mãos, né? E que graças a Deus tem cultivado vários frutos. É verdade. Obrigado pelo convite, né? Para a gente é uma alegria estarmos aqui compartilhando um pouco da nossa experiência nesse programa, que é um programa internacional, mas que já está aqui em Sergipe há alguns anos e como você bem falou. Por ser um programa, envolve uma grande quantidade de pessoas, né? São muitos profissionais envolvidos, né? Os policiais que são instrutores, mas também toda a rede de proteção à criança e adolescente, a partir da escola e também à família, né? Porque esse programa, ele não trabalha de forma isolada. A gente procura envolver a família, a escola e a nossa presença também, a presença do policial capacitado para conduzir esse programa nas escolas. Capitã, a senhora que é a coordenadora estadual do programa, nos explique que modelo é esse norte-americano que a polícia brasileira se espelhou e que está aplicando, inclusive, nas escolas. Pois é. Esse modelo norte-americano, ele foi adaptado, claro, né? Para a nossa realidade do Brasil, mas lá ele surgiu numa necessidade em que a violência estava se tornando um real problema e não se olhou somente para a violência em si, né? Tanto é que é um programa que foi formado de forma multidisciplinar, né? Ou multiprofissional, né? Melhor dizendo. Porque foram envolvidos aí nesse processo, né? Do programa pedagogos, psicólogos, médicos e policiais, né? Então, a partir daí de todo um estudo é que se chegou a esse tipo de programa e que hoje, né? A gente leva esse programa para as escolas e não tocamos na... Na verdade, a gente não fala, não fica enfatizando a droga em si, né? Nós falamos de valorização da vida e nós levamos para as crianças um... Procuramos desenvolver com elas um modelo, nós chamamos de modelo de tomada de decisão, né? Onde elas são capacitadas a fazerem escolhas seguras e escolhas responsáveis. Por isso que a gente não foca na droga, né? A gente foca na vida. Inclusive, já tem até um cartazinho, né? Que vocês fazem essa distribuição nas escolas, né? É, esse folder a gente faz a distribuição nas escolas para a divulgação do programa, né? Mas aqui, aqui, então são os passos, né? Para fazer a escolha saudável, essa escolha que eu falei aqui anteriormente. Então, a primeira coisa que a criança, né? O adolescente deve fazer é definir aquela situação para ele, né? Descrever aquilo como um problema ou como um desafio, né? E depois ele vai analisar que caminhos ele vai... Ele tem para resolver aquilo ali. Quais são os caminhos que ele tem? Depois vai atuar, ele vai escolher um, uma daquelas opções e vai atuar, né? E a partir dali tomar a decisão. E depois vai avaliar, né? Então, esse passo aqui da avaliação que a gente trabalha com as crianças e os adolescentes é importantíssimo. Avaliar aquilo que foi feito, aquela decisão tomada, né? Porque num próximo, numa próxima situação, tomaria aquela mesma decisão ou não. E assim, né? Vai aprendendo e se capacitando a fazer cada vez mais as escolhas seguras e responsáveis. Sargentos já são 16 anos do projeto aqui em Sergipe, né? Como é que funciona a logística para a realização do programa nas escolas? Então, a escola interessada, ela solicita por meio de ofício a aplicação naquela escola. Após esse primeiro contato, contato prévio, a gente reúne todas as escolas interessadas, alinha com a quantidade de instrutores disponíveis, a gente aplica uma sensibilização com essas escolas, com os professores, coordenadores, diretores, para fazer um alinhamento conceitual. Para que a escola compreenda qual é o papel do policial na sala de aula, na presença do professor. E a gente também apresenta a metodologia, qual o método que a gente trabalha. Porque você imagine que, como essa história é um policial entrar na sala, né? Ele é professor, não é professor, né? Então, de fato, o policial, o papel dele é o papel do policiamento preventivo e ostensivo. Esse é o papel do policial militar. E que tipo de trabalho ele vai fazer em sala de aula? Porque o trabalho de sala de aula é do professor, né? Ele vai fazer, de fato, um trabalho de prevenção primária. É antecipar-se ao uso indevido de drogas e as situações de violência que as nossas crianças lidam, né? Ou podem lidar no dia a dia. Então, na presença do professor, esse policial desenvolverá esse trabalho durante dez semanas. Por isso, a gente precisa fazer um alinhamento conceitual antes de começar a aplicar. Então, o primeiro passo é esse. A escola interessada solicita, a gente identifica, faz um alinhamento conceitual com os colaboradores, com os professores, escola, e depois começa a aplicação naquela escola. Então, a logística, basicamente, é essa, né? Nós temos uma quantidade limitada de instrutores, né? Porque o instrutor, para ele se tornar, o policial militar, para ele se tornar um instrutor proérgico, ele precisa de uma capacitação internacional. Um centro internacional vem fazer essa capacitação ou o policial se desloca até o local dessa capacitação para fazer essa capacitação. Uma capacitação intensa de duas semanas, né? Nos três turnos, em que ele vai aprender métodos na área pedagógica, né? Existem os pedagogos, os profissionais que fazem orientação. Então, o policial, ele precisa ter um perfil e precisa também se sentir chamado a fazer essa atividade. Então, é um trabalho em sala de aula que exige algumas habilidades, né? Algumas habilidades que, naturalmente, podem ser desenvolvidas. É, até para que vai lidar com crianças e adolescentes, né? O comportamento, a fase das descobertas, né? Muitas vezes não aceita muito bem, porque depende da família, a presença de um policial militar. Porque você sabe, tem escolas que são... Escolas não. Tem alunos que são resistentes, né? Até porque eles já vêm de uma formação e uma cultura, né? Da família, onde muitas vezes as pessoas acham que o policial é um inimigo, né? E o inimigo está em sala de aula e traz, dá um ensinamento e precisa da metodologia e da dinâmica, como você falou, através da capacitação que é oferecida aos instrutores, né? Isso acontece, esse aluno, né? Resistente, mas de uma forma bem tranquila, O instrutor militar, o policial militar, instrutor do PROERD, ele consegue vencer essa barreira. Consegue se aproximar. A aproximação da polícia militar com a escola, né? E aos pouquinhos, até com a comunidade ali no entorno, é fantástico. Porque esse exemplo que eu dei realmente é uma realidade que acontece, né? Não está só na televisão, né? Mas de fato, a gente observa que isso, a novela real, né? Acontece realmente nas famílias. Então, o PROERD também, ele funciona como uma ferramenta de polícia de proximidade, né? Porque a melhor maneira de a gente desconstruir os estereótipos negativos é criar uma proximidade, uma aproximação entre a escola, a comunidade e a polícia. Então, o nosso material, nós temos os livros para o quinto e para o sétimo ano. No livro do quinto ano, no material do quinto ano, nós temos cinco conversas em família. E a primeira conversa em família, a gente solicita que os pais autorizem a aplicação desse programa. Então, tem uma autorização, a gente trabalha... O primeiro tema a ser trabalhado é responsabilidade. Então, o estudante, ele já leva para casa e ele já vai discutir com os pais quais as responsabilidades deles, como jovens, estudantes, pessoas em formação. E a responsabilidade, quem é o principal responsável por eles? O pai. Então, o pai precisa autorizar, a mãe precisa autorizar. Então, eles leem junto com os pais e os pais assinam autorizando ou não, porque não é obrigado, né? Às vezes acontece de um estudante, ah, meu pai não autorizou, não quer... Acontece, realmente. Acontece, acontece. E a gente procura compreender, entender, a escola entra em contato, há uma conversa, né? Mas, às vezes, acontece, eles não quererem. A gente já encontrou. E aí, depois, sabe o que acontece? O aluno começa a perceber, porque aí a escola orienta uma outra atividade pedagógica naquele momento. E aí, aquele aluno começa a se interessar ao perceber os colegas envolvidos e aí ele passa a participar e aí é uma mudança. E muitas vezes passa a participar. Que bacana. Aquele que não queria... São dez semanas, né? Que o programa fica nas escolas, né? Como é que vocês dividem essas semanas? Até chegar à formatura. É, normalmente a gente faz uma reunião antes, né? Da aplicação da primeira lição. Acho que o Ismael já até, além da sensibilização, né? É feito uma reunião também na escola. Procuramos fazer com os pais também. Antes mesmo deles receberem, né? Essa... Essa material, essa autorização. A gente procura fazer uma reunião com os pais na escola. E a partir daí, a gente começa a fazer a aplicação das lições. Então, cada... Qual a idade das crianças que são atendidas pelo programa? Nós atendemos principalmente o quinto ano. Ah, certo. Nós temos um currículo para o sétimo ano, né? Que é até o outro material que a gente trouxe aqui. Esse é o material do sétimo ano, né? Que vai abordar temas, né? Numa linguagem mais adequada ao sétimo ano. Ao adolescente, né? Ao adolescente. Já entrando na fase da adolescência. Mas o quinto ano é o nosso forte. Nós não temos como atender toda a demanda. Então, a gente escolhe, né? Um dos nossos currículos para fortalecer aquele currículo. E escolhemos, então, o quinto ano. É o que acontece também nos outros estados. Também tem que buscar dar um foco maior em algum dos currículos. E é um currículo, né, Ismael? Que a gente entende que as crianças... A maioria não teve contato com droga. E o nosso objetivo é essa prevenção primária. Me diz o seguinte, com relação a essas crianças, quando vocês chegam na sala de aula, qual a expressão delas, né? Como é que elas ficam ao receber o policial militar que vai fardado, né? E que passa todas essas lições. São, assim, inúmeras demonstrações, né? Algumas ficam muito animadas com a farda. Quando vem o policial armado, e aí ficam... Olha ali, o policial está armado. E eles são muito curiosos. Os outros ficam receiosos, né? Mas depois, esse misto de sentimentos converge para um único sentimento, que é, assim, o carinho pelo instrutor, né? Todas as vezes que a gente chega... Porque a gente tem algumas atividades bem lúdicas, né? De brincar, de dançar. Tem a música do Proerde. A gente tem o nosso mascote, que é o Leão. Isso. A gente utiliza os vídeos com esses personagens. Então, todas as vezes que antecede o vídeo, tem a musiquinha. Então, assim, é um momento de construção lúdica. Porque o conhecimento, por meio das atividades lúdicas, ele fica mais fácil, né? É mais fácil acessar. Então, as crianças começam a ver o policial como alguém legal, como alguém divertido, como alguém importante, mas como alguém também que lida, como alguém confiante, como alguém que lida com situações de dificuldade. Porque a gente tem uma atividade chamada Caixinha Proerde, em que eles depositam perguntas que serão sempre respondidas na aula seguinte. Então, sempre que acaba a atividade, o professor é orientado a ajudá-los a formular questões. E essa atividade pedagógica de formular questões, ela é muito mágica. Porque quando você começa, você na sua profissão de jornalista, formular uma pergunta é algo que precisa de um trabalho, que precisa de uma reflexão. E é muito legal porque são perguntas que você, eu me surpreendo, não é, Capitão? Nós nos surpreendemos com as perguntas dos jovens estudantes. E isso é muito bacana. Então, quando eles começam a perguntar... Tem perguntas bem elaboradas. Bem elaboradas, bem elaboradas. E é a melhor parte, porque não necessariamente todas as perguntas serão respondidas, porque são muitas. A gente escolhe algumas, porque tem um roteiro, e alguns ficam assim, poxa, a minha pergunta aqui ainda não foi respondida, né? Então, isso é muito bacana. E a gente percebe o quanto as instituições de segurança pública precisam se aproximar da sociedade, né? Para escutar mais a sociedade. São escolas públicas, de uma forma geral, municipal e estadual? E particulares também. Particular também. A demanda maior, geralmente, é das escolas públicas estaduais, como é? As particulares se interessam também? Se interessam também. Se interessam também. A gente tem atendido mais as públicas, né? As solicitações têm partido mais das escolas públicas, mas nós atendemos as particulares também. Parte também do PROERD, também, é o caminho inverso. Por exemplo, uma localidade, um bairro onde apresentam o maior número de criminalidade, principalmente os jovens, né? Que é inseridos no mundo do crime e que não frequentam a escola ou que frequentam a escola e lá mesmo fazem o tráfico de drogas. Do PROERD também entrar em contato com a escola e fazer o trabalho lá? Então, a gente tem estimulado muito o diálogo entre a rede de proteção. Agora mesmo está acontecendo um curso direcionado aos conselheiros tutelares, né? E nesse curso a gente acaba participando também na condição de palestrante, de colaborador. E dentro desse diálogo a gente vai criando a aproximação com esses atores que compõem a rede, exatamente para que esses atores provoquem o PROERD a partir daquelas escolas que eles identificam como escolas vulneráveis, para que a gente priorize esse atendimento, né? Então, o primeiro passo é identificar esses atores, né? Que compõem a rede de proteção, porque não tem como a gente estar acompanhando todas as questões, né? O interessante é a gente ampliar o diálogo, né? Agora mesmo o município de Cumbi, por meio do conselho tutelado, dos conselheiros tutelares, eles levaram essa demanda para o PROERD. E há uma grande probabilidade de a gente atender as escolas que eles trouxeram, que eles apresentaram, e viram que era importante levar esse programa. Então, esse também tem sido um caminho que a coordenação tem trilhado, né? De perceber, de encontrar. Mas como é que a gente encontra de forma mais fácil? Não partindo de cima para baixo, mas partindo da própria comunidade. A própria comunidade identifica que é importante fazer esse trabalho de prevenção, e ela nos provoca, a gente vai visitar. Quando a gente vai visitar, hoje eu conversava com a capitã, como a gente aprende, né? Ontem nós estávamos no município de Capela, então nós visitamos lá quatro escolas. Cada escola tem uma realidade, né? E aí a gente vai, percebe essa realidade, aprende muito com aquelas crianças, com aqueles professores, para poder fazer uma abordagem mais adequada para aquela escola, para aquela comunidade. É porque nem todos, a gente acaba se deparando com realidades e situações. Porque geralmente vocês têm um programa, um planejamento correto para atender aquela escola, mas acaba que você se depara com vários exemplos e acabam fugindo um pouco da situação, né, capitã? Fugindo da situação de... Do planejamento que vocês fazem, a depender dos questionamentos, da realidade que vocês encontram nas escolas. Às vezes a gente tem que fazer alguma abordagem diferente no sentido de atender a demanda daquela escola. É mais ou menos isso que você está dizendo? Isso, isso. Como é o caso do capitã do atendimento do sargento Zanivaldo, que não era previsto, né? Isso, entendeu? Porque eu falo assim, porque muitas vezes vocês esperam encontrar um modelo, né? Um modelo organizado, tudo certinho. Mas, na verdade, quando vocês chegam num local, na escola, não é nada do que vocês esperavam. A realidade é totalmente outra. Vocês precisam fazer uma abordagem relacionada à necessidade daquela região, daquele bairro, daqueles alunos que estão nas escolas. Acontece. Acontece. E eu vejo que para esse tipo de situação, a nossa equipe é uma equipe que se ajuda muito, né? Então, qualquer tipo de dificuldade que acontece mesmo, né? Nós sempre trazemos isso em grupo e tentamos resolver em grupo. E, Bacana, são quantos instrutores hoje no ProERD? Hoje nós temos 11, contando com os dois... Três. Com o custódio, Mirian e... Não, estão 12. Estão 12. Agora é troco... Isso. Mas, no caso, os 12 participam juntos numa mesma escola, é uma escola por vez, ou várias escolas podem ser atendidas ao mesmo tempo? São várias escolas sendo atendidas no mesmo tempo. Desses instrutores que eu falei para você, três, eles não estão na coordenação, ligados diretamente à coordenação. Eles estão nas suas unidades, no horário de folga, eles se doam para alguma escola. Ok. Os demais estão lá com a gente, então, pegam um número um pouco maior de turmas, mas nós atendemos várias escolas. Aqui nós temos alguns materiais que são distribuídos, né? Aos alunos, né? É, esse material... Chaveiro, régua, caneta... Primeiro dia de aula, eles recebem esse material, o livro... Tem o livro do quinto ano, o livro do sétimo ano... O livro do sétimo ano... Para a formatura, todos recebem essa camisa. Bacana. O pessoal de casa está observando. A camisa da formatura... A camisa da formatura... Valorize a vida... Valorize a vida, né? Que a gente evita, né? Enfatizar a droga. Isso aqui é... Fora os banos, isso aqui são adesivos também. Adesivos. Isso é fruto de um convênio, né? Não é, capitão? Foi um convênio... Convênio de 2013... Convênio com a Senasp, né? Em 2013, nós apresentamos um projeto. Esse projeto foi aprovado e graças a esse convênio, então, né? A gente tem todo esse material. Essa é a memória que conseguem realizar, né? Confeccionar todos os materiais, né? Isso. E esse aqui é o certificado, que também cada criança, né? Recebe ao final e é um marco, né? É, porque na verdade eles passam, né? Essas dez semanas com vocês, né? Recebendo esses aprendizados todos. Cada semana um tema diferente. E é uma evolução, né? É uma evolução, é um aprendizado que eles colocam na cabecinha deles e levam esses ensinamentos para casa. Levam para casa. Porque é um rito de passagem. A gente percebe que muito se fala da delinquência juvenil, da violência entre os jovens. Porque quando a gente vai acessar o mapa da violência, a gente vê que quem mais morre no Brasil são jovens de 15 a 29 anos. E esses jovens, há pouco tempo, eles estavam nos bancos escolares, né? Eles são as principais vítimas por eles serem vulneráveis e eles estarem se arriscando, né? É natural. Inclusive, uma das nossas lições é riscos e consequências. Essa é a importância de se avaliar os riscos. Entender que toda escolha tem uma consequência. E assumir riscos é algo que é preciso avaliar. É a lei da ação e reação. Pois é. Então, a gente trabalha com as nossas crianças essa questão do risco. Para que eles sejam cuidadosos. Então, como é importante esse rito de passagem para ele? Na formatura, ele faz um juramento, né? Então, para ele é importante. Poxa, eu me formei. Eu vou construir uma sociedade. No juramento diz isso, né? Para que serve o PROER? Para construir uma sociedade mais justa, mais sadia e mais feliz. E muitos dos alunos, eu tenho certeza, que despertam interesse pela Polícia Militar, né? Também. Depois, né? É, acontece. Eles acabam querendo ser um Policial Militar. Porque muitos observam a figura do Policial Fardado como super-herói, né? E para vocês que fazem parte da corporação, né? Do quartel da Polícia Militar, sem dúvida é um privilégio também, né? De estar naquele momento servindo a sociedade de uma forma geral, não apenas àqueles alunos. E transmitindo os ensinamentos, né? Como ele falou, dos riscos e consequências e todas essas questões. Porque eu tenho certeza que se os alunos colocarem isso na cabeça, esses ensinamentos que vocês passam, a realidade pode ser outra futuramente, né? É um trabalho de formiguinha. 16 anos se passaram, mas ainda, digamos, não é muito tempo ainda, né? Mas a gente já consegue. E esses exemplos que deram certo, a gente vai conversar no segundo bloco. Tá bom? Então a gente vai em um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, trazendo aqui mais uma conversa sobre as atividades que são realizadas pelo PROERDE nas escolas. Daqui a pouquinho a gente volta. Música Música